Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e no vídeo anterior eu falei sobre o que a gente pode esperar de Resident Evil pra 2022 e agora eu quero falar um pouquinho dos planos que eu tenho para o canal, para o Resident Evil Database, de conteúdo e tudo mais. Eu acho que é bem importante a gente fazer também esses planos, essas metas que a gente tem. Não sei se eu vou conseguir cumprir tudo, mas é aquilo, a gente pode planejar um monte de coisas e aí conforme o ano vai rolando, a gente vê o que dá para desenvolver e o que não dá de fato. Antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, aqui ó, tá vendo o botãozinho vermelho, inscrever-se? Clica nele, por favor, já deixa também o seu like, tá vendo o botãozinho assim, que é um dedinho assim? Já deixa o like também, por favor, porque me ajuda muito e claro, por favor, compartilha o canal com seus amigos para a gente continuar crescendo aqui no YouTube e vamos traçar metas de inscritos, tá bom? Eu pedi no vídeo anterior e estou pedindo aqui também, né? Vamos planejar aí uma meta alcançável de inscritos para 2022 até o final de 2022, então me ajudem, gente, sei lá, 150 mil? Será que é muito? Será que 150 mil é muito? Talvez, né? Talvez seja muito. Bom, enfim, vamos pensar aí, tá, gente? Então me ajudem aí, me ajudem a pensar numa meta para 2022 de inscritos aqui no nosso canal. Bom, gente, no vídeo anterior eu tinha falado que eu não estou muito animada para Resident Evil, né, em 2022 e, como eu disse para vocês, não é a primeira, nem vai ser a última vez que isso acontece, tá? Mas, mesmo assim, não vou deixar de cobrir nada de Resident Evil aqui no canal. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. A série da Netflix, a DLC do Village, o Reverse é aquilo, né, gente? A gente até joga e tal, mas não vai ser, nossa, aquela cobertura ferrenha, mas DLC do Village, sim, a gente vai fazer conteúdos do Village esse ano, tá? Quando a DLC, quando eles mostrarem conteúdo da DLC, a gente vai fazer conteúdo do Village, né? Tudo que eu não consegui fazer em 2021, tudo não, né? Mas muita coisa do que eu não consegui fazer em 2021 do Village, eu quero ver se eu faço esse ano. Ano passado eu fiquei meio doentinha na época do Village também, então eu acabei perdendo muito o timing das coisas. Mas a gente ainda conseguiu lançar série, a gente conseguiu lançar as nossas análises e agora eu quero ver se eu consigo fazer mais coisas pra vocês, tá? Mas eu não tô animada também, num geral, sabe, gente? Eu acho que a comunidade anda muito hostil, muito, muito, muito grossa, sabe? Muito rude, muita gente maldosa, assim, que claramente só segue o canal pra falar bobagem. Gente, até que nem segue, mas só entra pra falar bobagem. Enfim, dizem que o hater é a maior ferramenta de engajamento que você tem. Mas mesmo assim, eu achei que em 2021 a galera passou um pouco do ponto, chegou a ofender até convidados meus aqui no canal, então eu fiquei bem magoada com isso, e isso também me deixou um pouco desanimada. Que é normal, mas tudo bem, a gente segue a vida, né? Enfim, a gente espera que em 2022 as coisas sejam mais leves, que as pessoas levem pelo menos o entretenimento com mais leveza, porque afinal de contas é um ano de eleição e tudo mais, então eu espero que pelo menos os ânimos pra entretenimento estejam mais calmos do que pra política, no caso, né? Enfim, eu não quero falar de política aqui, tá, gente? Então evitem também nos comentários, mas eu fiquei bem triste, sim, com o ano de 2021, o quanto algumas pessoas passaram um pouco do ponto, sabe? Do limite aceitável, tinha que ter um limite. Algumas pessoas extrapolaram muito, assim, sabe? Enfim, isso me chateou bastante, mas vamos continuar. Se você não gosta de um conteúdo do canal, se você não gosta que eu cubra filme, assista conteúdo de jogo, assista conteúdo de unboxing, até porque, gente, o que mais tem em comentário sobre, em vídeo dos filmes, é engajamento. E, tipo assim, engajamento leva ao alcance, alcance leva a crescimento do canal. É aquela famosa coisa do time que tá ganhando, a gente não mexe. No caso, não o filme, mas o vídeo. Gente, dá engajamento pro que você gosta, pro tipo de conteúdo que você gosta. Você gosta de me ver falando de jogo clássico? Dê engajamento pra vídeo de jogo clássico. Você gosta de vídeo onde eu explico as coisas? Dê engajamento pra esses vídeos. De database responde? Dê engajamento pro database responde. Se você não gosta do vídeo, do filme, não entre. A gente tem mais de 1.600 vídeos no canal, gente. Pega vídeo antigo e assiste também. Vamos ajudar a alavancar os vídeos antigos também, pra gente tentar crescer o canal, sabe? Mas é isso. O canal, ele tem aqui conteúdo pra todo mundo. Se um não te agrada, eu tenho certeza que o outro vai te agradar. É que nem uma live. Ah, uma live de tal jogo não vai te agradar? Do Village não vai te agradar? Mas eu também faço uma live do clássico. O clássico não vai te agradar? Eu também faço uma live do Village, entende? Eu acho que a gente pode sempre ir trabalhando dessa forma. E assim, ninguém sai machucado, tá bom? Bom, gente. Eu pretendo continuar com dois vídeos na semana. As terças e quintas, ao meio-dia, a princípio. Eu não sei se esse horário vai mudar, se o dia vai mudar. Mas a princípio, são dois vídeos na semana. E eu tô tentando lançar toda segunda-feira um shorts, né? Que é pra tentar engajar nesse novo formato do YouTube, pra dar uma alavancada no canal também. Então, tenta interagir sempre, gente, com os shorts. Assiste lá, ele é bem curtinho. Deixa um comentário. Eu tento sempre fazer um formato meio de pergunta, né? De enquete e tudo mais. Então, se vocês puderem engajar, vai ser bem legal. Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestões também de shorts e de vídeos aqui no canal também, deixa aqui embaixo, tá? Que vai me ajudar demais. Vamos engajar, gente. Vamos engajar aí no canal, que isso também ajuda muito no crescimento, tá? Eu não sei como vai ser o ano de 2022 pra Resident Evil. Então, eu não sei se o nosso canal vai crescer absurdamente por causa disso. Então, conto muito com o engajamento de vocês, com o alcance de assistir o vídeo até o final. Gente, eu tô tentando cada vez mais evitar de colocar anúncio. Eu só ponho no começo e no final, né? Porque é o padrão do YouTube. E dependendo do vídeo, se ele for mais longuinho, assim, tipo, ah, 25 minutos, 20 minutos, 25 minutos, meia hora, eu coloco no meio. Então, assim, se vocês puderem, por favor, coloquem o vídeo pra assistir inteiro. Nem que seja em velocidade 2, tá? Mas é muito importante até pra também entender tudo que eu tô passando no vídeo pra vocês. Uma coisa que eu percebi muito foi na minha carta de amor ao Tormented Souls. Muita gente falando, ah, mas eu não vou jogar porque não tem pra PS4. Ou, mas tem esse jogo pra PS4? E eu falo no vídeo. Então, assim, é até legal pra você entender todo o conteúdo que eu preparei pra vocês, né? Pra vocês entenderem na íntegra o conteúdo que eu preparei pra vocês, tá? E, assim, eu pretendo fazer também um conteúdo um pouco mais leve, sabe? Muita coisa, assim, que eu gosto de fazer. Que, às vezes, por mais trabalhoso que seja, que não dê tanta view, coisas que eu gosto de fazer, sabe? E que, se alguém se identificar, pra mim, tá ótimo, sabe? Então, eu quero fazer mais conteúdo de explica, mais conteúdo top 3, mais conteúdos também de unboxing, de colecionismo, de falar dessas coisas que eu gosto tanto, sabe? E que eu sei que alguém vai se identificar, eu sei que não vai ser todo mundo, mas que algumas pessoas vão gostar. É o famoso arrume o jardim e deixe que as borboletas venham, sabe? Então, eu vou tentar levar o canal dessa forma, agora em 2022. Claro, a gente vai continuar cobrindo tudo e tentar levar de uma forma mais leve, com mais leveza. Eu também planejo resgatar alguns vídeos antigos pra regravar, tá, gente? Então, eu tô querendo fazer remakes de vídeos antigos. Eu acho que a minha forma de comunicação melhorou demais, o cenário mudou, a qualidade dos vídeos mudou. Eu não vou tirar o vídeo do ar, mas eu quero sim trazer uma nova visão desses vídeos. A minha opinião mudou, eu não sou mais a mesma pessoa em muita coisa, gente. O canal, assim, eu faço vídeos pro canal desde 2014, né? Eu não cuido assiduamente do canal desde 2014. Antes ele era muito mais um depósito de vídeo. Eu ia lá, gravava um vídeo semana sim, semana não, eu postava um vídeo, eu postava cutscene. Foi mais a partir do 2 Remakes ali, né? Do 7 do 2 Remakes, a gente começou a ter essa transição de fazer mais conteúdo. Então, eu quero pegar muitos vídeos antigos também e refazer, sabe? Regravar alguns conteúdos. Muita coisa eu mudei de opinião. A qualidade dos vídeos, eu quero trazer uma qualidade muito melhor pra vocês agora em 2022. Então, eu vou estar investindo também em alguns equipamentos novos, tá? Inclusive, se você gosta do trabalho que eu faço, lembre-se que essas melhorias no canal só são possíveis graças aos nossos apoiadores. Então, considere apoiar o Resident Evil Database no padrim.com.br barra Resident Evil Database. Gente, é R$1,00 por mês no cartão de crédito. É o valor mínimo. No boleto são R$3,00, mas no cartão de crédito é R$1,00. E aí você tem acesso ao nosso grupo do Telegram e tudo mais. Então, gente, R$1,00. A gente tem 112 mil inscritos. Se a gente conseguisse R$1,00, sei lá, um terço disso, a gente ia conseguir melhorar tantos equipamentos aqui. Ia ser muito incrível. Mas mesmo assim, eu vou fazer melhorias, tá? Você também pode nos apoiar sendo membro aqui do canal. Clicando no botãozinho azul, seja membro. É a partir de R$2,99 para você ter acesso aos nossos benefícios. Se o botãozinho não estiver aqui, tem link na descrição e também o redirecionamento nos cards para você. E também as nossas lives lá no site roxo. Você pode ser um sub lá por R$7,90 por mês ou se você assina o serviço Prime da Amazon, você tem direito a ser sub de um canal por mês, incluso no pacote deles, tá? Se esse canal for o Database, eu vou ficar muito feliz e muito honrada. E já que a gente puxou aqui, né, as nossas lives, né, lá no site roxo, a princípio, eu pretendo manter as lives lá três vezes na semana, né, terças, quartas e quintas, sempre às 19 horas. Eu não pretendo mudar o horário das lives, tá? E lá a gente está jogando muito jogo relacionado, né? E tem me feito muito bem. O que são esses jogos relacionados? São jogos parecidos com Resident Evil ou jogos em que Resident Evil se inspira ou que Resident Evil influenciou, né? E está sendo bem legal. A gente jogou Tormented Souls, no ano passado a gente fez Tormented Souls, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Alan Wake, que mais que a gente jogou? Fatal Frame 1, Fatal Frame 2, Fatal Frame 5, Made of Black Water e esse ano a gente vai jogar o 3 e eventualmente o 4 também, se tudo dá certo em nome de Jesus. Tem Silent Hill 4 como meta lá para 25 mil seguidores que a gente está quase chegando. Enfim, eu gosto muito dessas lives de relacionados. Eu acho que é legal também como uma forma da gente entender como Resident Evil influencia, como Resident Evil também é influenciado, traz um público diferente também para o canal. Zero muitos jogos que na época ou eu não consegui zerar, não consegui terminar na época, ou que eu terminei mas eu não entendi tão bem, que eu não lembro tão bem, então eu quero recordar, recordar. Tem também jogos que eu nunca zerei, sabe, pendências que eu tenho que, por exemplo, a partir do PS2 eu não consegui zerar muita coisa, gente, porque eu estava na época de faculdade, logo em seguida eu já comecei a trabalhar, então eu já não tinha tempo. Então, por exemplo, Silent Hill 2 e Silent Hill 3, apesar de eu ter visto o jogo inteiro na época o meu irmão jogando, eu já não lembrava muita coisa, na época meu irmão estava desempregado, mas eu estava trabalhando e estudando, né? Então, às vezes, eu via ele jogando, apesar de eu ter visto quase o jogo inteiro, eu não lembrava do jogo e aí eu pude zerar com a galera, então foi a minha primeira vez, entre aspas, mas eu já conhecia o jogo e tudo mais, mas foi muito legal. Então, quero continuar fazendo essas lives de jogos relacionados, tem vários jogos, eu tenho uma lista enorme de jogos que eu quero fazer lives e essas lives de conteúdo relacionado do Survival Horrors aí, a gente só joga lá no site roxo, tá bom? Então, já segue lá para você não perder, tem um redirecionamento aqui, tá bom? E tem também o link na descrição que eu fiz um redirecionamento para o YouTube não encrencar, que é o residenteibandatabases.com barra lives, tá bom? Então, já segue o canal lá. E claro que aqui no YouTube também a gente vai continuar fazendo lives de Resident Evil, lives de notícias, talk show, essas coisas, a gente vai continuar fazendo sexta-feira às 19 horas, tá? A princípio vai ser só sextas-feiras, eu não sei se a gente vai aumentar a frequência de lives aqui, mas a princípio é só na sexta-feira mesmo, por quê? Porque como eu estou fazendo essas lives de jogos relacionados lá no site roxo, eu preciso de mais lives lá para terminar, então às vezes eu não quero pegar e deixar um jogo para terminar na outra semana. Então a ideia é pegar essas três lives da semana para tentar zerar alguma coisa, zerar algum, por exemplo, Fatal Frame 3, que é uma das próximas metas que a gente vai fazer. A gente vai pegar o Fatal Frame 3 e vai tentar zerar naquela semana, fazer o máximo possível de esforço para tentar zerar em três lives, por exemplo, entendeu? agora, claro, se possível, se não der, aí a gente vai continuando a outra semana até zerar, mas eu quero dar essa continuidade sem fazer pausa, sabe? De tipo, ah, um dia faz aqui, outro dia lá, um dia aqui, outro dia lá, sabe? Esse é o ideal que eu tenho, tá? E também, gente, já que eu falei desses jogos relacionados, eu estou pensando também em trazer análises desses jogos pós-live. Me digam aí se vocês gostariam que eu fizesse isso, de trazer essas análises aqui no YouTube. Então, exemplo, terminei Fatal Frame, vou lá, faço uma live, uma live não, uma análise do Fatal Frame, eu terminei o 1 e o 2, aí eu pego, por exemplo, agora que eu já terminei o 1 e o 2, eu posso fazer uma análise do 1 e do 2 juntas. Silent Hill 2, Silent Hill 3, que a gente também já zerou, a gente pode trazer essas análises. Então, me digam aí se vocês acham essa ideia legal, até porque é uma forma também de trazer um público novo para o canal e eu acho que é um conteúdo mais leve também, sabe? Eu acho que é um conteúdo mais leve, a nostalgia, ela é leve, né? Então, eu acho que vai ser muito legal se a gente conseguir fazer esse tipo de coisa aqui no canal, tá? Então, me digam aí o que vocês acham. A gente zera lá e aí depois, vocês acham legal a gente fazer uma análise desse jogo aqui? Me digam aí o que vocês acham. Eu também planejo para 2022 o retorno do Data Club, que era o nosso clube de leitura dos livros de Resident Evil e também quero ver se eu expando também para artigos. por exemplo, os archives sempre trazem algum artigo de Resident Evil que a gente pode ler, que a gente pode analisar juntos, de repente, files, alguma coisa assim. Então, eu pretendo retomar o nosso Data Club. Para quem nunca participou, a gente já leu inteiro o livro A Conspiração Umbrella da S.D. Perry, que é uma novelização inspirada em Resident Evil, no primeiro Resident Evil. Eu vou deixar a playlist do Data Club aqui para vocês. A gente começou o Caliban Cove, que é o segundo livro, Incidente Caliban Cove, mas a gente não terminou. Então, quando a gente for retomar o Data Club, eu pretendo começar de novo a leitura do Caliban Cove, mas eu vou avisar tudo aqui. Vai ser lá no site roxo também, então fiquem ligados. E depois a gente traz a live para cá, o trecho da leitura para cá. Então, eu pretendo recomeçar o Caliban Cove. Então, fica ligado. se você quer participar do clube de leitura com a gente, quer ler o Caliban Cove juntinhos, fica ligado aqui no canal, porque aí eu vou avisar quando a gente for retomar o Data Club. E, gente, o Data Club, ele é um clube de leitura mesmo, então a ideia não é eu ler para vocês, é a gente ler juntos. A gente lê em live, mas a gente lê juntos. Então, o ideal é que você tenha o livro. E você pode adquirir os livros na nossa lojinha, que a gente é associado da Amazon, em residentevildatabase.com barra loja. Você vai lá e aí você já compra o teu livro e tudo, dá para ler, tem versão digital também para ler no Kindle ou no celular, mas o ideal é que você tenha o livro para você poder entender, porque eu vou fazendo pausas e eu não paro na hora que eu estou fazendo a pausa. Eu falo, ah, pego, faço um comentário, aí daqui a pouco eu retomo, faço outro comentário. Então, o ideal é que você leia, tá? O objetivo do Dataclube é estimular a leitura, tá? E a inspiração para o Dataclube, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu até gosto de reforçar, né? É um podcast da Mikann, quando ela começou com a Carol Moreira e agora ela está com a Flávia Gazi, né? Infelizmente está no IATUS, que é o podcast Rodor Cavalo, que é um clube de leitura das Crônicas de Gelo e Fogo, do Game of Thrones, né? E é muito legal, só que diferente delas, elas comentam episódio a episódio, capítulo por capítulo, aqui não, a gente lê e comenta capítulo a capítulo, por quê? Porque eu não tenho tempo de ler em off, né? Então a gente lê em on mesmo, a gente lê na live e vai comentando, né? E inclusive, foi até por falta de tempo que elas pararam, né? De fazer o Dataclube delas, né? O Dataclube não, o clube de leitura delas, o Rodor, e eu espero muito que volte no futuro, mas claro, sem pressão, né? Porque eu sei que é um projeto extremamente trabalhoso e o nosso também eu ainda não sei quando ele volta, vai depender do andamento desse ano de 2022 pra Resident Evil e outros projetos, mas sim, eu quero retomar o Dataclube, nem que seja semana sim, semana não, tá? Eu quero muito porque eu quero retomar também o hábito da leitura dos livros, eu quero retomar, eu quero relembrar os livros também, porque eu quero fazer vídeo dos livros aqui pra vocês também, e eu li faz mil anos, sabe? Então eu quero reler esses livros, trazer conteúdo deles pra vocês, a mesma coisa dos mangás, a mesma coisa dos artigos, dos archives, por exemplo, tem um conto que chama Biohazard, The Beginning, que faz parte do livro True Story Behind Biohazard, que é um livro em japonês, e aí um pessoal traduziu pro inglês, né? E eu peguei e traduzi pra português, tá até no nosso site, que é o residentivodatabase.com, e eu acho que vai ser muito legal também se a gente puder ler esse conto, sabe? E, claro, outras obras que inspiraram Resident Evil, assim como são as lives de Relacionados, são as leituras de Relacionados também. Enfim, gente, O Céu é o Limite, dá pra gente ler muita coisa, eu acho que vai ser bem legal, e é isso, num país onde pessoas leem pouco, né? O Brasil é um país onde as pessoas leem pouco, eu acho que é sempre importante ter esse tipo de iniciativas. Então, estimulo outros criadores também, em outros nichos também, ou que falam de outros jogos também, a fazer seus clubes de leitura também, gente. Bora ler, bora ler mais, inclusive, uma das metas do meu ano é ler mais, né? É uma meta meio aberta, Meio tipo, meio ampla, assim, né? Ah, ler mais, mas tá lá, a meta tá lá, né, gente? E o golpe tá aí, quem quer? Não, mentira. Eu vou ler mais, eu vou ler, eu acho. E um outro plano que eu também tenho pro Resident Evil Database envolve o nosso site. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um site, que é o Resident Evil Database ponto com, e eu pretendo pegar mais conteúdos de lá pra trazer pra cá, justamente porque eu sei que as pessoas não leem, mas é claro que é uma forma de integrar os dois conteúdos, mas sem perder o peso que os dois têm, né? Então, as pessoas vão ver o vídeo aqui, mas elas também podem ir lá no site pra se aprofundar no conteúdo. Então, eu quero integrar mais conteúdos do nosso site aqui no canal. Inclusive, agora, pra 2022, a gente conseguiu uma parceria muito legal com o pessoal do site internacional Project Umbrella, e eles me ofereceram pra traduzir em português um conteúdo gigantesco que eles têm do desenvolvimento do primeiro Resident Evil. Então, assim, tem inúmeras curiosidades, inúmeras inspirações que foram descartadas, outras coisas que foram implementadas. Gente, tem muita curiosidade e eu quero muito traduzir isso pro site, mas, claro, trazer também aqui pra vocês. Assim como o livro do Alex Zennial, que escreveu o Itchie Taste, né, An Itchie Taste History of Resident Evil, que é um livro em inglês e, claro, eu quero terminar de ler, ler mais, né, que tá dentro do projeto, eu quero terminar de ler o livro do Alex Zennial, que até agora não terminei, e quero também trazer esse conteúdo pra vocês, claro que eu não vou traduzir o livro e trazer aqui pra vocês, mas falar um pouco, assim, das coisas que esse livro aborda, porque tem entrevistas incríveis com desenvolvedores de Resident Evil e eu quero muito trazer isso porque eu acho que é um conteúdo rico pro fã de Resident Evil, mas também é um conteúdo rico pra quem é fã da indústria de games e fã da Capcom e tudo mais, né, então eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês, não sei se eu vou terminar em 2022, mas a gente vai indo, a partir de 2022, pronto, acho que é mais fácil assim. e claro, né gente, continuar fazendo um trabalho integrado com vocês, né, nas redes sociais, porque afinal de contas rede social, né, a gente se conecta ali nas redes sociais, então, por favor, me sigam no Instagram, tá, eu quero fazer mais materiais lá pro Instagram, inclusive fazer essa integração, né, lá do negócio do Project Umbrella, daí traz pro site, daí traz pro canal, daí traz pras redes e eu acho que isso é muito legal, eu tenho feito todo domingo, quase todo, posts de curiosidades lá no Instagram, né, às vezes eu posto também coisa de coleção, coisas que eu não posto aqui no canal, eu posto lá, então já segue lá no Instagram também, já segue no Twitter também, já segue nas redes todas, tá gente, todas as redes estão aqui na descrição pra vocês e também quero dar um foco maior para o TikTok, tá, a gente tá subestimando muito o TikTok, achando que é uma rede só pra jovem e tudo mais, eu sei que o YouTube talvez derrube agora o engajamento, o alcance desse vídeo porque eu falei o nome, né, dizem que não tem nada a ver, mas sei lá, gente, eu sou uma cagada de urubu, então eu tenho medo, né gente, mas eu pretendo trazer mais conteúdos pra Reels no Instagram e também pro TikTok, curiosidades, enfim, coisas de coleção também e tudo mais, então, já segue lá também, lá no meu TikTok, tá, segue no Instagram, segue no Twitter, enfim, gente, segue em tudo, tudo que é canto, já ajuda demais, entendeu, ajuda, engaja, aumenta seguidor, e aí a gente consegue umas publi também, meninas, tudo bom, eu diria o pessoal do Diva Depressão, enfim, é isso, gente, eu quero, eu quero continuar trazendo conteúdo, eu quero expandir esse conteúdo também, sem perder o foco, é claro, isso é muito importante, e ao mesmo tempo, dar uma leveza pro nosso conteúdo, e eu conto muito, 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 muito com o apoio de vocês agora em 2022, vocês me apoiaram imensamente em 2021, eu falei um pouco da hostilidade da galera, mas gente, as pessoas que apoiaram foram muito mais, sabe, foi uma maioria absurda, mas infelizmente aquela minoria barulhenta, né, fica gritando na nossa orelha, enfim, mas eu quero agradecer quem apoiou o conteúdo, quem divulgou, quem compartilhou, quem apoiou financeiramente, quem apoiou só com like, quem apoiou com inscrição, com like, com compartilhamento, enfim, gente, muito, muito, muito obrigada, todo mundo que se seguiu nas redes sociais, todo mundo que se inscreveu no canal, que se seguiu no site roxo, enfim, muito obrigada mesmo do fundo do meu coração, eu estou aqui para tentar trazer um conteúdo legal para vocês, o meu objetivo com Resident Evil Database é, além de cobrir tudo de Resident Evil, porque afinal de contas, Database é banco de dados em inglês, eu também quero conhecer mais fãs de Resident Evil, senão, não teria propósito nenhum essa criação de conteúdo que eu faço aqui, então, eu espero muito que a gente consiga aumentar a nossa família em 2022 e me ajuda, coloca aqui nos comentários qual deve ser a nossa meta de inscritos para o canal, eu pedi no outro vídeo, mas eu vou pedir aqui também, vamos ver se destoa muito as opiniões da galera de um vídeo para o outro, a gente às vezes muda, gente, de opinião em questão de horas, né, quem dirá em anos, né, por isso que eu quero reformular, quero regravar muitos vídeos aqui para vocês, tá bom? Nossa, gente, eu já falei muito, minha garganta já está até seca aqui, muito obrigada por assistirem até aqui, eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!